Danilson, esse carro aqui, finalmente um suporte bacana para a ONG, né? Verdade, isso aqui é um fruto de um trabalho de sete anos, de muita luta, a gente sabe que tem os percalços, os obstáculos, e aí Deus vem abrindo as portas. Isso aqui é o resultado de um projeto técnico apresentado ao Ministério Público do Trabalho, que destinou um recurso para a compra de um veículo. Inclusive está comigo do meu lado aqui o Samuel, que é um paciente atendido pela ONG, a hora que precisar do veículo junto com a sua mãe que viaja para São Paulo, vamos aqui abrir o veículo, um veículo novo, confortável, para atender essas crianças que precisam, um veículo de qualidade, conforto, muito espaçoso, vamos abrir aqui que, de repente pode perguntar, uma criança com cadeira de roda, que nós temos pacientes, dá para transportar aqui a cadeira de roda, bastante a mala, então é um veículo próprio para atender a nossa demanda, que são as crianças e adolescentes com câncer do Almapá. A ONG está adquirindo também, através dessa mesma ferramenta de projeto, também um outro carro, uma picape, é isso? É, nós estamos previstos receber uma picape, mas através de um outro recurso, de uma outra emenda que nós futuramente estaremos apresentando para a sociedade. O que nós gostamos de dar à sociedade é a transparência do nosso trabalho. Então, está aqui, você que está acompanhando aí a matéria, esse é o resultado de um trabalho sério, trabalho de credibilidade. A gente viu esse momento aqui com os pais dos pacientes, né? Qual é o objetivo? Na verdade, uma vez ao mês, nós reunimos aqui para fazer uma roda de conversa, para ver se está tudo em dia a questão do pagamento de TFD, a questão das passagens, para quem precisa se deslocar para fazer o acompanhamento. Então, essa roda de conversa, se alguém está precisando de algum apoio em relação à consulta, alguma outra coisa. E também nós fazemos a entrega da cesta básica. E nós prestamos auxílio para essas famílias, que muitos precisam. Muitos estão desempregados, então nós damos também esse suporte em questão à alimentação. A ONG fechou o primeiro semestre de 2022 com quantos pacientes encaminhados? É, esse primeiro semestre de 2022, nós chegamos a encaminhar seis alunos. Seis pacientes que passaram por nós, porque tem outros pacientes que não passam pela ONG. Então, seis pacientes buscaram apoio, estão em tratamento, nós estamos fazendo acompanhamento fora do estado, em São Paulo. Nós encaminhamos todos para São Paulo, onde tem o melhor suporte e o melhor tratamento. Inclusive, dia 23, no próximo sábado, eu estarei viajando para São Paulo, vou levar um pouco de açaí, de farinha de tapioca, farinha d'água para essas crianças que ficam muito tempo fora do estado. Quantas crianças tem atualmente fora? Atualmente, fora do estado, nós estamos com aproximadamente 22 crianças em tratamento que fazem acompanhamento pela ONG. O TFD está funcionando? O TFD tem sim atendido as nossas demandas. Eu não tenho um questionamento hoje. O TFD já foi muito problemático lá atrás. Mas hoje o TFD tem atendido todas as demandas solicitadas pela ONG Carlos Daniel. O TFD tem atendido todas as demandas solicitadas pela ONG CAR. O TFD tem atendido todas as demandas, mas, inclusive, o TFD tem atendido todas as demandas,